Obrigado viu, você me humilhou no seu canal, você me humilhou lá. Bom galera, já anoteceu, chegamos aqui e estamos nos preparativos agora, hora de noite. Eu já comecei a separar as coisas, então vou mostrar pra vocês como que eu vou, o que que eu vou fazer. Até depois, se alguém ver o vídeo, já deixa aqui nos comentários, se vocês acham que eu esqueci de alguma coisa, mas aí já vai ser tarde né, mas vamos lá. Então, o que que vai acontecer, a caminhonete, eu acho que eu falei aqui, mas se eu não falei, vou falar agora. A caminhonete do Renato, o Elton, vai de carro de apoio com a caminhonete atrás, então a caminhonete vai levar nossas malas. Como é que eu iria levar roupa aqui nessa moto, não tem bagageiro, não tem nada né. Então, a gente vai levar tudo na caminhonete, e aí eu separei algumas coisas de reserva aqui, vamos lá. Como vocês viram lá, eu acabei trocando os pneus da moto, o traseiro. Esse pneu da Michelin, o pneu tá meia vida, tá. Só que pra viagem, eu acho que ia acabar por caminho, então a gente pôs o pneu novo. E esse pneu que é meia vida e é pneu bom pra caramba, eu vou levar ele só por garantia, deixar na caminhonete. Se caso a gente vim faltar algum pneu com alguma das motos, esse pneu provavelmente vai servir também. Separei então o pneu, aqui eu tô levando as lâmpadas originais amarelas da BMW, da moto. Tô levando um canivete aqui ó, chama no canivete ó, 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 ó. Nossa, tô levando um canivetinho na mochilinha, né, se precisar cortar alguma coisa pra estrada. Tô levando aqui o remendo de pneus ó, a famosa tripinha, tá aqui. Tô levando aqui o, o, aquele miolinho que vai dentro do escape, se eu precisar abafar um pouco o ronco. A gente desmonta aqui ó, e põe ele lá dentro, ele diminui um pouco o barulho. Tô levando o filtro de óleo, eu tinha já, então porventura tá aqui, caso eu precisar eu tenho o filtro aqui. Tô levando, é, isso daqui é pra se furar o pneu, isso daqui ele enche o pneu novamente com essa lata. Solta o líquido, tampa o furo e eu posso chegar até o posto. É um por pneu, então eu tô levando um. Os meninos, cada um tá levando um ou outro, então se precisar um salva o outro. Caso acontecer de furar dois pneus. Tô levando aqui também esse C4 da Motul, que é pra passar na corrente, que todo mundo aconselha isso. É, como a gente vai andar muito, é, cada 800km, você para e lubrifica a moto com isso daqui. Então vou manter a relação da marcha zero. Tô levando aqui o óleo de freio que sobrou, né, por algum motivo, se precisar a gente tá levando o Motul óleo de freio. Tô levando aqui o que sobrou, um litro de óleo, que a gente pegou a mais, se precisar repor na moto. A gente tem aqui um litro de óleo. E tô levando o nosso produtinho Cobb K50, que é multi-utilidades. É, se precisar usar pra limpeza, pra alguma coisa aí de desengripar, algo, é, qualquer coisa do tipo, né. A gente vai tá levando por segurança. Então a gente vai levar tudo isso aqui pra caminhonete. É, e aí, o cereja do bolo que eu trouxe lá dos Estados Unidos, que o Bu me deu. Agradecer muito ao Bu. Olha só, esse daqui é o original da BMW. Pequenininho, só pra proteger ali o painel. E esse daqui já vai salvar. A moto vai ficar feia, eu acredito. Eu vou trocar agora pra gente ver, né. Olha aí como que é a frente dela. E a gente vai colocar agora isso daqui, que vai me salvar um pouco aí, em questão do vento. Ele vai quebrar o vento da minha cara ali. Porque viajar sem isso daqui, não ia ser muito ruim. E graças a Deus eu tinha, o Bu trouxe, eu tinha visto já. E ó, isso aqui vai salvar a minha vida. Então vamos instalar isso aqui agora, pra gente ver. Na moto, eu já instalei o suporte de GoPro, né. Eu já tenho aqui, ó, o suporte da GoPro. É, acabei de colocar no guidão. A gente pode colocar ele alto, virado pra frente, virado pra mim. Eu tenho o suporte do celular, com o carregador aqui, né. Eu coloco USB e carrega. É, pra navegar, né. No Waze também. Eu coloquei um suporte aqui na rabeta. Quando eu quiser gravar a galera pra trás, aqui vai pegar a rabeta da minha moto pra trás. Então tá instalado aqui a GoPro. Eu vou, esse daqui eu achei que eu ia usar, mas não tem onde instalar isso daqui. Isso daqui, é, seria se eu fosse colocar questão aí, em algum lugar. Então, nessa moto eu não vou usar. Então, isso aqui eu vou levar de volta, né. Eu vou guardar aqui, eu não vou levar. E é isso. Aí, o principal fator, eu não vou levar uma mochila nas minhas costas. Porque, mano, quanto menos coisa eu tiver na moto, muito melhor. Em peso, corcunda, então eu não vou. Então, eu comprei essa mochilinha pequena. Que é pra levar só os documentos, que ela tem um imã aqui, ó, na lateral. Eu posso tanto colocar ela no tanque, onde ela tá aqui. Ou, colocar ela, é, só que daí eu tenho um detalhe que eu vou ter que arrancar isso daqui, ó. Toda vez eu vou ter que tirar a GoPro pra tá com ela. Aí eu vou ter que prender ela no tanque pra gravar pra trás. Mas quando eu não for gravar, o que é que eu faço? Eu deixo sem ela aqui. E coloco essa mochilinha exatamente com as alças aqui, ó. No lugar do passageiro. Aqui vai ficar perfeito. Não vai atrapalhar. Não vai ficar na minha frente. Passa a alça aqui no banco. E vai ficar aí no lugar. Já pra poder, é... O que eu vou colocar aqui? Eu posso guardar o celular. Eu posso guardar... Eu vou guardar o celular na hora que eu estiver usando pra navegar. Eu posso colocar... Eu vou pôr meus documentos. Carregador, cabo. É... Tudo. Cabe aqui muita coisa útil que vai estar presente comigo na moto. Eu vou colocar, por exemplo, a... Nossa, mano. Eu não pensei na capa de chuva que tá lá em cima. A capa de chuva eu vou ter que pôr no baú de alguém lá, bem lembrado. A única coisa que você vai ter que ir no baú de alguém é a capa de chuva. Porque aquelas coisas ligadas na caminhonete. Eu vou ter que pôr minha capa de chuva no baú de alguém. Eu acabei de lembrar. Eu comprei lá em cima. Lá em cima vocês vão ver as outras coisas que eu comprei. Então, aqui eu vou colocar a luva, a segunda pele, uma cueca de repente, se molhar pro caminho. Roupa não dá, mas pelo menos a parte básica. E aí, a luva também, se cansar, eu tenho onde pôr a luva. Lembrando que eu tenho um porta aqui, ó, embaixo do banco também. Então, cabe algumas coisinhas ali embaixo do banco. Mas é isso. Então, esses são os itens que eu vou levar. Eu vou trocar o chapéuzinho dela aqui, a frentinha dela aqui. E vamos ver como é que vai ficar. Rapaziada, já começa assim, ó. Corre no meu Instagram, compartilhe esse Reels que tá valendo um sorteio de milzão. Tá lançado a compra água aqui pra vocês. Kit Férias, meu amigo, ó. Até agora, eu não vi ninguém fazer isso aqui, ó. Tá lançado pra vocês o Kit Férias. Não preciso falar mais nada, né? É mesmo, meu amor. Uma Ranger exclusiva pra vocês. A cor única. Ninguém fez esse verde hidra. Verde da Lamborghini. Feita com muito carinho nos detalhes. A Ranger mais nova do Brasil. Tá aqui, ó. Kit Férias, já acompanhado pra vocês do monstro do GFQR XT255 Supercharger. Se você quer um conjunto melhor do que esse. Então, parem de beber o seu refrigerante aí. Menos de um refrigerante por dia. Se vocês pararem de tomar um refrigerante por dia, vocês vão comprar um número, uma cota por dia. Fácil. Se liga na brava. Esse é o nosso conjunto Kit Férias lançado pra vocês. Quer mais informações? Vai estar tudo escrito aqui embaixo pra vocês. Menos de um refrigerante por dia. Vocês vão adquirir esse Kit Férias aí. Boa sorte pra todos. E chão. Bom dia, bom dia, gente. E olha aí. Seis horas da manhã. E eu tenho uma notícia. Não vou dizer que é ruim, mas... Desagradável pra mim, pra vocês, né? Mas é o seguinte. Levantei aqui porque eu tô indo lá na frente da casa. Combinado do encontro. E eu vou ter que abordar a missão de ir. Porque a minha filha tá chorando demais. Porque eu vou sair. E, mano, deixa eu ir pra casa lá. Vou de carro agora. As coisas estão aqui atrás aqui, inclusive. Que eu ia levar agora cedo, né? Complicado, gente. Eu vou respeitar. Porque quem tem filho vai entender o que eu tô falando. Toda vez que eu viajo, minha filha tá meio chateada. Lógico, né? Que vai ficar sem o pai aí por uns dias. Só que dessa vez... Ela tá chorando demais. Por questão de... Ela tá com medo. Tá com um sentimento ruim. Tá chorando de abrir a boca. É... Não quer deixar eu ir. Pediu, pelo amor de Deus, pra mim não ir. Eu explicamos pra ela tudo que é trabalho. E ela... Ela sabe, sabe, fala que sabe. Mas eu não vou sair e deixar a minha filha preocupada. Prejudicar a minha filha em escola. Em várias outras coisas. E é uma coisa que me pesou na mente. Tá falando que tá com um procedimento ruim. Que eu não viajo de moto. Que eu nunca viajei. Que é diferente de quando eu vou viajar, trabalhar. Porque eu nem sempre vou pros Estados Unidos. Ou eu vou pro Drift. Às vezes quando ela não vai. E é uma coisa que tá... Pesou em mim. Não tem como eu sair daqui. Simplesmente falar. Ah, não. Tudo bem. Não é nada. E vamos. E a menina vai ficar mal. Já tá mal. Então... Eu tô indo lá na frente da casa. Agora onde eu encontro. E vou lá avisar. Dar notícia pra todo mundo lá. E espero que todo mundo que tá aí atrás me entenda. Espero que os meninos lá me entendam. Espero que o Renato lá me entenda. Mas é uma coisa que... Só vai entender realmente. O que eu tô passando. Quem tem filho. Não vai ter como eu ir contra a vontade. Porque é uma coisa que tá mexendo. Mexeu comigo também. Se ela tá falando que ela não tá com um pressentimento bom. Tá com medo que eu não volte mais. Deus o livre. E... Se trata de uma viagem de moto longe. Eu não vou brincar com isso. Sabe? Então... É isso, mano. Tô bem chateado. No quesito de querer ir. Gastei um monte. Vocês acompanharam. Fiz o impossível ali das coisas. Comprei um monte de coisa. Enfim, mano. Tá tudo certo. Só vamos lá e... Deus sabe o que faz. Bora, bora. É, ó. Chegamos aqui. Galera já tá no jeito. Rapaz. É, moço. Como é que é, moço? Que tava me zoando? Cê é da mãe. Os cursos de operação especiais é assim. O cara tocou o sino. Né? No final. Aí o cara saiu do curso. Pediu pra sair. Você tá querendo dizer que eu pedi pra sair, né? Esses amigos... Eu quero morrer amigos seus, tá? Eu tô aqui mó desanimado que eu não vou e os caras em vez de me dar força, não. Os caras aí me fodem mais ainda, né? Tá bom. Boa viagem pra vocês por hora. Já... Os caras já tão tudo ali no jeito. E é isso, mano. Já expliquei pros caras e... Tem o que fazer, né, gente? Bom. O que foi que você tá falando aí? Obrigado, viu? Cê me humilhou. No seu canal. Cê me humilhou lá. Temos um desistente, papai. Tchau, viagem, mano. Obrigado por ir. Não adianta falar que não é um desistente porque é. Não, mas desistente. Tem os meus motivos, né? Tem esses motivos. Cê sabe o que que é, mas... Ó, mas vamos pra dar ajuda. O pobre precisa, serve de consolo, já não servindo. Fala. A gente... No dia que a gente foi pros Estados Unidos, o pobre tava, moço, cara, pra mim, tá subindo uma montanha na Bolívia. É, cê falou pra mim aí. Eu tô com no meu coração, mano. Eu não fui. Não tocou. Eu fui, daí pros quilômetros. Aí cê mudou a rota. Mudou a rota. Foi como não toca, mano. É, tipo, eu sentava empolgado, gastei tudo que eu não tinha ontem à noite, só que foi um bagulho que meio que me deu um alerta, tá ligado? Aí eu falei, mano, eu não vou abusar, é minha filha. Se fosse minha mulher, viu, Taí? Eu tinha visto. Mas eu fiquei impressionado. Porque, tipo, chega no drift, você é o cara que desmonta carro, aguenta várias paradas. Mano, não aguentou, tipo, meia hora. Cê não subiu na mão direito. Sabe a gacha que desanimou? Você tá vendo? Ah, cê acha que é eu que brochei, então? Você foi até o posto, cê falou... Caralho, viado, sério mesmo? Eu tô a semana inteira andando com a moto. Eu tô a semana inteira... Todo mundo achando que é isso, viado. Não, tá bom. Eu tô a semana inteira andando de moto já, pra mim, acostumando. Ah, não, agora tá de boa. Tá vendo? Eu juro que eu quero morrer amigo seu, gente. De todos, tá? Não, não, eu quero morrer amigo mesmo. Em vez de todo mundo me consoar, não, mano, de boa, fica aí. Os caras estão aí mesmo, mas tá bom. É isso, tá vendo? Vai. Eu saí quase chorando de casa, eu falei assim, acho que todo mundo vai chorar comigo. Então é que... Deixa eu complicar, cara. Chorando, chorando. Mano, eu tô dando risada pra não chorar, juro, pra vocês, viado. Chegou o dia. Cês não tão... Ó, cê... É, cê viu a hora que eu cheguei, né? Eu cheguei... Ó, eu vim lá do Rio, rodei mil caras de pra cá e não tô com medo de ir. O cara não quis ir. É medo, né? Você tá com medo. Sabe aquele negócio assim, ó? Se você não pode ser ele, junto ser ele. Tá bom, eu tô com medo, gente. Beleza? É isso. Tá bom, morreu assim. Mano, brincadeiras à parte, mas Deus acompanhe todos vocês aí. Que cês façam uma viagem de boa. Volte de boa. Volte de boa. Com certeza vai voltar mesmo. Com certeza tá louco, velho. Independente se vai tá molhado ou não, né? Não, então é isso. Boa viagem pra todo mundo. Cê vai lá comigo que eu vou emprestar capa de chuva pra ele. Não, já. Eu vou lá, tá vendo? E assim, eu... Eu gastei tudo o que eu não tinha, gente. Eu gastei um monte e comprei coisas que eu não vou nem usar nunca mais. Ó, que tu gasta... Antes de ir pra viagem, você já gasta muito. Eu não vou usar pra você. Você vai comprar capa de chuva? Eu vou usar. Ó, eu não aceito devolução, não tem garantia, viu? Mano, eu comprei um monte de coisa que eu não vou usar mais, é só pra essa viagem, né? Olha, eu comprei a bolha do Jaspion. Cê viu no grupo que eu postei ontem lá? Sim, primeiro. Comprei a bolinha do... Comprei não, eu ganhei do Bu, mas é caro aquilo ali, né? Bolha do Jaspion. Já compra a calça. Já faço tudo pra você, já. Ó, o negócio não é quanto vai custar, é quanto pode parcelar, né? Ah, meu Deus do céu, gente. É foda. É um negócio que eu tô dando risada com vocês aqui, mas... Trinta de dez. Trinta de dez? Mas é isso. Ó, as motos todas preparadas aqui. Eu sei, Jotinho. Cê tem filho, cê sabe como é que é, né? Eu... Eu sei, eu levo na Esportivo. Tô com vontade de chorar, mano. Mas, ô, Jota, cê tá ligado. É um negócio que a gente tava conversando agora, né? É um bagulho... Cê tem filho, cê sabe como... Quem daqui tem filho? Cês tem filho? Eu falei, eu me junto também, mano. É, é que assim, é que nem eu falei, já falei pra galera no vídeo, tipo... Eu iniciei o vídeo aqui ontem, contente, botando as coisas lá dentro. Gastei um... Mano, tá ligado quanto eu gasto? Nós foi lá no bagulho lá, nós gastamos um monte lá nos acessórios. Mano, eu gastei com essa viagem dez mil pra deixar minha moto tudo pronta. É, eu gastei com uns capes, tudo que eu criei pra viagem, tá ligado? Mas foi parte, mano. Se não é assim que... É um bagulho que me tocou, que nem o Renato brincou ali, mas o Renato falou... Ô, velho, eu não fui pra montanha porque tocou no meu coração com um arco nenhum, cara. O meu não foi assim, tipo... Minha filha tá lá mal, eu vou, eu vou... Como é que eu vou na viagem? Minha mulher falou, eu seguro a bronca, pode ir, ela vai ficar bem. Só que, velho, como é que eu vou, mano? A menina, eu vou prejudicar a menina na escola, eu vou deixar a menina... Não dá, velho, não tem como. É, Vieto. Ó, dois celulares. É, o vídeo do vídeo. Tchau. Boa viagem. E é isso. Ó, as motos ali, ó. Renan BMX ali. As motos aqui. Ah, essas motos eu gosto de viajar. Beleza. Né, mosca? Zero um. Pede pra sair. Pede pra sair e saia. E é isso. Bom, Deus acompanhe. Façam todos uma boa viagem. E se precisar... É. Tem uma próxima na minha vida. Não, vai ter que ter. Se não pegar ódio de estrada, leva boa pra nós e bem mais fácil. Se não pegar ódio, gostei. Com a moto ali, ele vai pegar ódio. Você vai ter que arrumar o outro. Mano, tudo que eu gastei, não foi à toa, velho. Deixa preparado. Não, a outra é fácil pra nós ir. Eu gastei muito que eu não tinha pra preparar pra ir, mano. Eu tenho uma nervosa pra nós fazer, já. Aí uma aqui, ó. E muito mais próximo. Não, não é pela distância. E outro país. Mas vai pra outro país de moto. Então eu quero ir. Mas tem outro. Eu vou ir devagarzinho. Não vamos contar. Vai ser surpresa. Mas é fácil e de boa. Beleza. E aí eu tô com a minha... Gente, ó. Eu tenho que arrumar o... Vocês vão ter que arrumar a viagem perto. Gente, se todo mundo voltar com as bundas normal... Se os caras não pegar ódio de moto... Se os caras não pegar ódio de moto... Aí ó, tá vendo gente, ó. É isso. Então vamos esperar a moto sair aqui. E vamos que vamos. Agora sim, você tá vendo por aqui que eu gastei, ó. Pra ajudar, viu. Aí ó. O pespinho tava sem a capa. Agora com a capa aqui, ó. Chama. Já era. Bonitão, hein. O pique é 230, zero. Mano, Deus acompanha. Boa viagem. Vai de boa. Qualquer coisa, dá um belo. Deus acompanha, mano. E é isso, mano. Deus acompanha eles todos lá. Façam todos uma boa viagem. E é isso. Tem nem o que falar pra vocês. Só vai.